Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou preparar junto com vocês um bolo feito com essa massa pronta da Dona Benta, do sabor Bolo Festa. Ele é o melhor sabor pra você fazer com qualquer cobertura e comer com qualquer acompanhamento, muito fácil de fazer. Tô mostrando aí o passo a passo pra quem quiser ver quais são os ingredientes. E aí são imagens prévias de como que ficou o bolo, uma delícia, esse bolo não durou nem 24 horas aqui em casa. Então sem mais delongas, bora lá pra preparação do bolo. Bom, quem fez o bolo na verdade foi minha mãe, né? Eu fiz a filmagem. Ela começou aí colocando 3 ovos no liquidificador. A gente preferiu não fazer na batedeira porque a gente sabe que nem todo mundo tem a batedeira. Então você começa aí colocando 3 ovos. Depois você acrescenta a quantidade do leite, são 150 ml conforme a embalagem. E logo em seguida a margarina, pode ser manteiga também. São 60 gramas. Aí minha mãe colocou aí o equivalente a umas 3 colheres cheias de sopa de margarina. Aí nesse momento ela decidiu abrir a embalagem e colocar logo em um recipiente a massa, né, do bolo. Depois ela vai bater o conteúdo que tá lá no liquidificador. Vai deixar tudo bem homogêneo, né, a mistura do leite com a margarina e o ovo. Pra depois despejar, né, essa mistura líquida na massa. Pronto, agora ela vai despejar todo o conteúdo aí na massa e vai bater com a mão mesmo. Vai misturar tudo, a massa com a mistura líquida, tudo na mão mesmo. Pra vocês verem que dá sim pra fazer um bolo bem gostoso, sem precisar de batedeira. Pronto, agora eu vou fazer um bolo bem gostoso. Agora ela decidiu dar uma pausa ali na mistura da massa pra poder untar logo a forma. A gente escolheu essa forma quadrada porque aqui em casa sempre que a gente faz esse bolo a gente gosta de fazer ele quadrado com uma cobertura de goiabada. Então a gente sempre usa essa forma, ela já passou aí a manteiga por toda a forma. E agora, né, tá terminando de untar com a farinha. Farinha normal mesmo, tá gente? Farinha de trigo. Depois que ela terminou de untar, ela voltou, né, deu continuidade a bater a massa. Haja abraço pra bater. E realmente, você vai saber que a massa já tá pronta quando ela estiver bem lisinha, quando a mistura estiver toda homogênea. Quando todos os ingredientes já estiverem se incorporados no outro e a massa estiver bem lisinha. Pronto. Agora que ela terminou de bater, essa é a aparência da massa, tá? Ela fica bem lisinha. Depois disso, ela vai colocar a massa na forma, né, a forma já untada. E aí também vai distribuir, né, a massa por toda a forma pra quando ela assar, ela crescer de maneira uniforme na forma. Agora em relação à temperatura do forno, a embalagem, né, a marca recomenda 180 graus. E aí, recomenda que você deixe 30 minutos, você não pode abrir o forno antes de 30 minutos pra não solar o bolo. Depois, ó, ele vai ficar assim. Quando ele já estiver assado, você faz aquele teste com a faca, né, se a faca sair limpa, o bolo já tá pronto. Agora, a gente vai sugerir a vocês um tipo de recheio e cobertura, que é o de goiabada. A gente sempre faz essa cobertura com esse tipo de massa e fica uma delícia. É só você pegar a goiabada e derreter ela no fogo. A gente colocou aí aproximadamente 200 ml de água e metade aí de uma embalagem de goiabada. Derreteu ela no fogo e depois a gente, né, montou o bolo. Minha mãe partiu o bolo aí em duas partes, dividiu ele ao meio. E aí, a gente colocou metade da cobertura como um recheio, né, e o restante a gente cobriu o bolo. Como vocês podem ver aí, essa é metade do bolo, ele ficou bem fofinho, até quebrou um pouco, tá? Pelo fato dele ter ficado bem fofinho, ele quebrou. Mas tá tudo bem, continuou sendo uma delícia. Olha aí, ela colocou uma parte como recheio. A forma, gente, obviamente, vocês podem escolher a forma que vocês quiserem, tá? É porque aqui em casa a gente sempre faz com essa forma aí. Depois ela colocou a outra metade como a parte de cima e vai colocar o restante da goiabada derretida como cobertura. Pra finalizar, pra dar um toque especial ao sabor desse bolo, a gente coloca sempre também queijo ralado. É como se fosse aí um Romeo e Julieta. Dá um toque bem especial. A gente gosta bastante de colocar queijo ralado. Ficou parecendo uma lasanha, né? Deixa aqui nos comentários se você também achou que ficou parecendo uma lasanha. Mas de lasanha não tem nada. Ficou um bolo muito gostoso. Como vocês podem ver, a massa fica bem fofinha. Essa massa combina com qualquer tipo de cobertura. Pode ser de coco, de doce de leite, de chocolate, de morango. Enfim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.